Vamos trazer agora uma reportagem falando sobre a Expo Piuí. A partir de amanhã começa a primeira atração, que é a Cavalgada, tradicional Cavalgada da Expo Piuí. A Roseli Amorim tem as informações. Está chegando a grande festa de Piuí e região, a Expo Piuí 2023, que tem a sua primeira atração neste sábado, com a tradicional Cavalgada pelas ruas da cidade. Também haverá show da dupla Luan e Rafael e DJ Dan Felipe na chegada da Cavalgada no Parque de Exposições. A concentração para a Cavalgada será ao meio-dia no Parque de Exposições, com saída às duas horas da tarde. Os Cavaleiros e Amazonas vão passar pelas ruas João Leite, Tereza Ostalácio, Clóvis Couto, Getúlio Vargas, até a Praça da Matriz, seguindo pela Avenida Amazonas. Depois, Avenida do Polio Esportivo, até Praça Pérola Negra. E continua pelas ruas Vilela Tristão Resende, José Severino, Arté de Almada Alvim, José Domingos Araújo, Severo Veloso, Avenida do Bosco, Padre Abel, Praça do Rosário, Miguel Couto, Praça Padre Alberico, Rua Santo Antônio, João Leite, até chegar ao Parque de Exposições. A Onda Oeste Multiplataforma fará toda a cobertura da Cavalgada. Fique ligado em nossas redes sociais.